Oi gente, bom, pra quem não sabe, eu comecei a faculdade hoje e semana passada eu fui em várias lojas pra comprar material escolar, então esse vídeo vai ser exatamente isso, mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu fui em três lojas, eu fui no Walmart, no Target e numa loja chamada Dollar Tree, que é tudo por um dólar. Então eu vou começar mostrando pra vocês algumas coisas que eu comprei na loja de um dólar. Eu comprei esse grampeador roxo, ele veio com uns grampos já e ele é super prático, super legal e super baratinho também. Comprei essa pasta maravilhosa e foi também um dólar só, então eu fiquei bem feliz com ela também. E comprei esse fichário, ele é meio que um material tipo um plástico assim, é bem levinho e não é muito bom, mas eu achei legal pra, sei lá, manter documento e coisas assim. E um dólar também, eu comprei mais pela estampa que eu achei linda. E eu vou mostrar agora umas coisas que eu comprei no Target. Comprei esse fichário, que eu estou apaixonada, achei lindo, maravilhoso. E eu achei muito legal porque o fichário daqui, não sei se tem no Brasil, tem tipo uma prancheta aqui que você pode colocar folha, papel, o que for que você quiser, sei lá, pra ir estudando enquanto você faz alguma coisa, escreve alguma coisa. Achei bem legal esse fichário, bem grande também, né? E aí eu vou usar ele porque eu estou fazendo duas aulas, então eu vou usar ele pras minhas duas aulas aqui também. Pra quem não sabe, eu estou fazendo economia e espanhol, online, né? E aí pra divisória do fichário eu comprei essas divisórias, não sei se dá pra vocês verem, mas ela é rosa com listras douradas, eu achei que ia ficar legal também. E folha de fichário. Também comprei essas três pastas, uma pretinha, verde água, e essa branca com listra e bolinhas também. E dentro tem esse espaço aqui, né? Pra você colocar folha e tal. Achei bem legal. Cada pasta, se eu não me engano, foi um dólar e alguma coisa, então... Preço bom também. Porque elas são mais legalzinhas, tinha mais barata, mas era só com cor básica. Eu achei que seria legal comprar umas estampadas. No Target também, eu comprei esse kit de lapiseiras. E foi 3 dólares. Tem uma parte no Target chamada Dollar Section, que é tudo por 1 dólar, de 1 a 5 dólares, na verdade, né? Então lá você consegue comprar coisa com qualidade boa de Target, porém com preço super legal. Então eu comprei essas lapiseiras, e elas têm escrito tipo, Hello, Love, Be Nice. E tem borracha em cima também. Comprei essas canetas, e eu fiquei frustrada, porque eu achei que era com cores diferentes, mas eu descobri que é preta. Que são todas pretas. Pelo menos eu testei duas, e as duas eram pretas, então... Mas precisa de caneta preta, né? Então dá na mesma. 3 dólares também. E eu comprei esses iluminadores, com essas quatro cores, rosa, azul, amarelo e laranja, por 3 dólares. No Target, eu comprei esses post-its. Foi super baratinho, nem lembro quanto. E esses, tô aqui também. Post-its também. Também no Target, eu comprei... esse caderno. Eu achei super fofo, com rosinha, com abacaxi. Abacaxi tá super na moda. E aí achei legal comprar esse caderno aqui. Comprei dois cadernos básicos mesmos, pra espanhol e pra economia. Um roxinho e um amarelo. E eu achei legal esses cadernos, eles são um dos cadernos mais básicos, né? Que você pode comprar. Eu achei legal porque eles têm tipo uma... Deixa eu achar aqui. Eles têm tipo uma divisória no meio, com um lugar pra você por folha também. E eu achei isso bem legal. E uma coisa que eu achei interessante também, tudo aqui nos Estados Unidos que você compra, tem esses três buraquinhos pro fichário. Então as pastas tem os três buraquinhos também, pra você colocar no fichário. Então eu achei isso bem legal, de você ter esses três furinhos pra você colocar no fichário. Por último, eu esqueci de mostrar agora, essa agenda. Essa agenda eu não comprei, eu ganhei de presente, mas eu achei que com o meu material escolar também, que eu podia mostrar aqui. Ela é linda. Eu comprei numa loja cristã. E cada mês, vou mostrar pra vocês, por exemplo, mês de agosto, né? Tem o mês de agosto, um versículo, e os seus objetivos do mês espiritual, família, amizade, físico, pessoal, financeiro. E eu achei bem legal. E aí tem um calendário, e os diazinhos, né? com as coisas que... Aí você anota as coisas que você tem que fazer. Eu acho que é isso. E o mais importante, não posso esquecer de falar. Queria agradecer muito o senhor José Luiz Augusto, por ter patrocinado esse vídeo. Querido José Luiz, sem a sua ajuda, esse vídeo não teria sido possível. Pra quem não sabe, esse é meu pai, que resolveu fazer uma doação pra ajudar a comprar no material escolar. Se você quiser fazer uma doação e aparecer com seu nome aqui no canal, entre em contato comigo, que a gente dá um esquema. Que a gente faz um esquema, tá bom? Gente, brincadeiras à parte, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, não se esquece de se inscrever, de curtir. E tem como botar o sininho também pra toda vez que eu postar o vídeo, você ficar atento, tá bom? Beijo!